Bem-vindo, Câncer! Obrigado por sintonizar seu horóscopo para 14 de setembro de 2024 em seu canal Zodiac Attraction. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Hoje, Câncer, você enfrenta um dia em que sua força interior será testada de maneiras inesperadas. Mesmo que sinta que certas situações o desestabilizam, é essencial que hoje você se conecte com seu lado mais terno e empático. Não é hora de agir por raiva ou ressentimento, mas de encontrar soluções por meio da diplomacia e da compreensão. Se houver uma situação ou relacionamento que o preocupe, lembre-se de que mais se consegue com gentileza do que com confronto. É provável que você se sinta emocionalmente exausto por ter carregado o peso de um relacionamento ou situação por muito tempo. Este é um momento chave para você dar um tempo e permitir que a outra pessoa tome a iniciativa. Você não precisa continuar dando mais de si sem ver um esforço semelhante dos outros. Sua energia é melhor investida em cuidar de si mesmo e observar como as pessoas ao seu redor reagem a essa mudança na dinâmica. O número 6 será um símbolo importante hoje, representando amor, compaixão e harmonia. Este número lembra que para resolver qualquer conflito, você deve agir de coração. Respire fundo, cuide de suas emoções e tenha em mente que agir com raiva só prolongará o desconforto. Use a cor branca como uma ferramenta para manter a clareza mental e emocional, ajudando você a fluir serenamente pelos desafios. Quanto ao amor, se você tem uma pessoa especial em sua vida, hoje pode ser um dia em que você decide parar de fazer todo o esforço. Você já provou o suficiente e é hora de essa pessoa mostrar seu interesse sem que você continue puxando a carroça. Essa pessoa pode começar a sentir medo de perder você, e embora seu ego a impeça de se aproximar de você imediatamente, ela acabará fazendo isso. Não se precipite em decisões. Deixe o tempo e o espaço revelarem as verdadeiras intenções. Para cancerianos solteiros, duas pessoas podem estar interessadas em você. Uma delas é alguém com um caráter mais forte e determinado, enquanto a outra tem uma energia mais espiritual e reflexiva. Ambas as pessoas podem ter um impacto significativo em sua vida amorosa, mas será sua intuição que o guiará para a decisão certa. O sumo sacerdote, representando o signo de touro, é uma opção mais estável e compatível para você. Mas você também deve considerar o que realmente está procurando em um relacionamento. No local de trabalho, você pode se deparar com várias oportunidades profissionais. Nem todas as opções serão ideais, então você deve escolher aquela que lhe oferece a maior recompensa financeira. Às vezes, o caminho certo é aquele que lhe garante uma estabilidade financeira mais sólida, e hoje, essa abordagem irá beneficiá-lo. Fique de olho na ajuda de uma pessoa influente, possivelmente de um signo de fogo, que o apoiará na tomada de decisões importantes. Hoje é um dia para encerrar ciclos de sofrimento. Se no passado você se sentiu traído ou emocionalmente exausto, é hora de deixar isso para trás. O 10 de espadas marca o fim de um período doloroso, abrindo você para um estágio de cura e renovação. Então, mantenha-se firme em seu poder pessoal, protegendo-se de qualquer energia negativa que tente desestabilizá-lo. De acordo com a orientação cósmica, este é um dia para cuidar de si mesmo, sendo um pouco mais egoísta do que o normal, mas sem perder sua essência amorosa. Lembre-se, câncer, hoje é um dia para priorizar seu bem-estar emocional e deixar o amor fluir de um lugar de paz e diplomacia. Leitura de Tarot de hoje para seu signo 1. A Torre Esta carta representa o furacão falado na leitura. É o símbolo da mudança repentina, do colapso de velhas estruturas que não servem mais para você. Prepare-se para uma mudança drástica em sua vida que pode inicialmente parecer esmagadora, mas é necessária para sua evolução. Algo em sua vida, talvez um relacionamento ou uma situação de trabalho, está prestes a desmoronar, mas isso abrirá espaço para algo muito melhor. 2. O Julgamento O julgamento vem para lembrá-lo de que este furacão traz consigo um renascimento. Esta carta sinaliza um momento de despertar, de encarar verdades que você pode ter evitado. Alguém em sua vida, provavelmente um relacionamento amoroso, será impactado por esta mudança e será necessário que ambos enfrentem essas verdades. O julgamento também é um sinal de resolução de questões familiares ou pessoais que estavam pendentes. 3. O Mágico O mago aparece na sua leitura para apontar que você tem o poder de manifestar o que quiser. Mesmo que você se sinta duvidoso ou inseguro agora, lembre-se de que você tem as ferramentas necessárias para assumir o controle da sua vida. Esta carta também se conecta com a ideia de que há alguém na sua vida amorosa que está se manifestando para você, alguém que está pronto para agir, mas que precisa de um pequeno empurrão para isso. O poder está em suas mãos para transformar esta situação. 4. Os Amantes Esta carta revela que os relacionamentos são essenciais agora. Em particular, ela aponta para uma forte conexão amorosa que estava em um estado de estagnação ou desgaste. No entanto, a mensagem aqui é clara. Ainda há magia entre vocês. Os amantes convidam você a renovar a fé neste relacionamento, pois alguém importante em sua vida está disposto a fazer as mudanças necessárias para priorizá-lo. 5. A Carruagem O carro é a carta do avanço. Após o caos e a incerteza, esta carta lhe assegura que o controle e o sucesso estão a caminho. Ela fala de uma jornada ou movimento importante, tanto física quanto emocionalmente. Embora possa haver pessoas ou situações que tentem desviá-lo do seu caminho, esta carta o encoraja a seguir em frente com determinação e autoconfiança. Hoje é um dia crucial para câncer, cheio de mudanças e decisões importantes. O furacão mencionado na leitura simboliza o caos que traz renovação. Você terá que enfrentar seus medos e dúvidas, mas com clareza e foco, você conseguirá superar os obstáculos. No reino amoroso, há uma reconexão importante em jogo, com alguém que olha para você com olhos marejados, disposto a priorizá-lo. Mantenha seu foco no que realmente importa. E lembre-se de que, embora o caminho possa ser difícil, você tem o poder de manifestar seus sonhos e caminhar em direção a uma vida mais plena e equilibrada. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte. Mas antes, lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Hoje é um dia em que você pode receber várias oportunidades no campo financeiro, câncer, mas deve ter cuidado ao escolher. Nem todas as propostas que lhe são apresentadas serão favoráveis a longo prazo, por isso é essencial que use a sua intuição e não se deixe levar pelas primeiras impressões. Escolha a opção que lhe oferece maior estabilidade econômica, mesmo que a princípio não pareça a mais emocionante. Às vezes, o que você mais precisa é resolver situações imediatas e depois se concentrar no que realmente lhe apaixona. É um bom momento para cuidar de suas finanças, evitando gastos desnecessários ou decisões precipitadas que podem desestabilizá-lo no futuro. Há alguém em seu ambiente, possivelmente uma mulher de um signo de fogo, leão, ares ou sagitário, que pode ajudá-lo a tomar decisões inteligentes em relação ao seu dinheiro. Ela lhe dará apoio e o guiará para uma opção que, embora prática, será a mais benéfica para você neste momento. Hoje, o número 6 também se apresenta como um símbolo importante em suas decisões financeiras. Este número está ligado ao equilíbrio e à harmonia, lembrando você da importância de manter uma abordagem equilibrada em como você gerencia suas receitas e despesas. Não se precipite nas coisas, respire fundo e avalie cada oferta cuidadosamente antes de se comprometer. A sorte está do seu lado se você agir com prudência. Você pode receber uma renda inesperada ou encontrar uma solução financeira que não havia considerado anteriormente. No entanto, tudo dependerá da energia que você colocar em ser cauteloso e não se deixar levar por impulsos. Lembre-se, câncer, hoje não é o dia de correr riscos, mas de consolidar o que você já tem e fazer escolhas com uma visão de longo prazo. O tarot lhe dá seu número da sorte. Seus números da sorte para 14 de setembro são 17, 28, 39, 41, 50, 52. Amor diário. No amor, câncer. Hoje é um dia de reflexões importantes. Se você está em um relacionamento, perceberá que carrega o peso emocional dessa conexão há muito tempo. Provavelmente, você sente que deu mais do que recebeu, e isso gerou uma tensão interna que não pode mais ignorar. Hoje, você decide dar um basta nesse desequilíbrio e esperar que seu parceiro demonstre seu interesse de forma tangível. É um dia em que você notará que a outra pessoa começa a se sentir insegura sobre a possibilidade de você seguir em frente sem ela. O ego dela pode atrasar sua aproximação, mas, finalmente, o medo de perder você a fará dar o passo que você precisa. Este é um momento chave para o relacionamento evoluir, pois ao dar espaço ao seu parceiro, você está lhe ensinando uma lição importante sobre amor e respeito mútuo. Sua paciência e diplomacia serão suas melhores aliadas. Se você é solteiro, duas pessoas podem estar interessadas em você hoje. Uma delas tem um caráter forte e determinado, enquanto a outra é mais espiritual e profunda. Ambas representam caminhos diferentes no amor, mas será sua intuição que o guiará para a melhor escolha. O sumo sacerdote, que simboliza o signo de touro, se apresenta como uma opção mais compatível para você. No entanto, não tenha pressa. Observe como essas pessoas se revelam e que tipo de conexão elas oferecem a você. O amor, câncer, está muito presente em sua vida hoje, seja na forma de um relacionamento que precisa de equilíbrio ou em novas oportunidades que estão prestes a surgir. O importante é que você haja de coração, sem ressentimentos ou reprovações, deixando que o tempo e a compreensão guiem suas decisões. O verdadeiro amor não é forçado, ele é construído com paciência e ternura. No trabalho No trabalho, hoje você pode sentir que seus esforços estão começando a dar frutos. Após um período em que você tem investido tempo e energia para melhorar suas habilidades e projetos, as oportunidades estão começando a aparecer. É um dia para manter a calma e avaliar cada opção que se apresenta a você, especialmente se você está pensando em mudar de emprego ou assumir um novo desafio profissional. O set de copas marca várias opções em nível profissional. Algumas dessas ofertas podem parecer muito atraentes na superfície, mas você deve ter cuidado, pois nem todas serão tão boas quanto parecem. É crucial que hoje você escolha a opção que lhe oferece maior estabilidade econômica. Às vezes, o que você precisa não é apenas de um trabalho emocionante, mas de um que garanta recompensas financeiras rápidas e consistentes. Avalie bem cada oferta e priorize o que realmente lhe convém a longo prazo. Uma aliada importante na sua carreira profissional é uma mulher com muita experiência, possivelmente de um signo de fogo. Essa pessoa vai ajudar você a tomar a decisão certa e impulsioná-lo em direção ao sucesso. O apoio dela será fundamental para ajudar você a escolher o caminho certo, então não hesite em aceitar sua orientação e conselho. Hoje é um bom dia para reorganizar suas prioridades de trabalho e certificar-se de que está no caminho certo. Mantenha uma atitude proativa, mas também ponderada, e não se apresse em tomar decisões importantes. Se agir com cautela e responsabilidade, verá sua carreira começar a avançar significativamente. Saúde Quanto à sua saúde, hoje você sentirá uma melhora em sua energia física, mas deve ter cuidado com a exaustão emocional. Carregar muita responsabilidade em seus relacionamentos ou preocupações pode se manifestar como tensão física, especialmente nas costas e no pescoço. É importante que você reserve um tempo para relaxar e se libertar do estresse acumulado, pois isso afetará positivamente sua saúde física e mental. O número 6, que te acompanha hoje, também te lembra da importância de cuidar do seu bem-estar emocional. Conecte-se com seus sentimentos, mas não se deixe dominar por eles. Meditação ou simplesmente um momento de silêncio durante o dia te ajudarão a manter o equilíbrio. Da mesma forma, a cor branca pode ser uma poderosa aliada hoje. Use-a para se sentir mais em paz e com maior clareza mental. É um bom dia para fazer atividades que permitam liberar atenção, como yoga, meditação ou até mesmo uma caminhada ao ar livre. Seu corpo está pedindo descanso e cuidado, então ouça esses sinais antes que eles se tornem algo mais sério. Lembre-se de que sua saúde emocional e física estão profundamente conectadas, então equilibrar ambas as áreas será a chave para se sentir bem. Preste atenção especial ao seu sistema digestivo hoje, pois você pode se sentir um pouco sensível nessa área. Evite alimentos pesados e opte por uma dieta leve e balanceada. Seu corpo apreciará esse cuidado extra e permitirá que você permaneça ativo e energizado durante todo o dia. Família e amigos Hoje, câncer, conversas importantes provavelmente surgirão na esfera familiar. Há questões pendentes que podem ser resolvidas se você estiver aberto ao diálogo e à empatia. Assim como no amor, a diplomacia será fundamental em suas interações familiares. Evite cair em reprovações ou argumentos desnecessários, pois isso só aumentará a tensão. Em vez disso, busque soluções por meio da compreensão e do apoio mútuo. É um bom dia para se reconectar com seus entes queridos e expressar o que você sente. Se você se afastou de alguém, este é o momento ideal para construir pontes e restaurar a harmonia. No entanto, é importante que você não assuma problemas que não lhe dizem respeito. Cada um deve assumir sua parcela de responsabilidade para que os relacionamentos familiares permaneçam equilibrados. Você pode sentir que alguns membros da sua família estão lidando com dificuldades pessoais e seu apoio emocional será crucial. Ainda assim, certifique-se de estabelecer limites saudáveis para que você não se esgote no processo. Lembre-se de que cuidar de si mesmo também é uma forma de cuidar dos outros. Hoje, o número 6, que simboliza o amor e a ternura, também o acompanhará no âmbito familiar. Procure momentos para compartilhar com aqueles que você ama, seja por meio de uma ligação, uma refeição, ou simplesmente passando tempo juntos. Esses pequenos gestos fortalecerão os laços e trarão maior paz e bem-estar à sua vida familiar. Compatibilidade Hoje, câncer, você se sentirá especialmente compatível com pessoas de signos de terra, como touro e virgem. Touro, em particular, lhe oferecerá estabilidade e compreensão, o que fará com que você se sinta em paz na companhia deles. Pessoas deste signo o ajudarão a ver as coisas com mais clareza e a tomar decisões práticas em sua vida. Virgem também será um bom aliado para você hoje, pois sua natureza analítica complementará sua intuição emocional. Juntos, vocês serão capazes de resolver problemas de forma eficiente e sem estresse. Se você tem amigos ou familiares de virgem, será um bom dia para pedir conselhos ou simplesmente compartilhar um momento agradável. Quanto aos signos de fogo, como ares e leão, eles podem trazer emoções mais intensas para o seu dia. Embora eles o atraiam por sua energia e determinação, é importante manter a calma e não se deixar levar por sua impetuosidade. Com o leão em particular, você pode sentir uma grande atração, mas deve ser cauteloso com as decisões que toma. Por fim, na área do amor, touro se apresenta como um signo especialmente compatível para você hoje. A conexão com pessoas deste signo será harmoniosa e elas lhe darão o apoio necessário para manter o equilíbrio emocional. Não hesite em buscar a companhia delas se você se sentir inseguro ou precisar de conselhos sinceros. Sua cor da sorte hoje. A cor branca será sua aliada hoje, câncer. Este tom ajudará você a manter a calma e a clareza mental, permitindo que você flua serenamente por qualquer desafio. Use roupas ou acessórios brancos para aumentar essa energia de paz e harmonia. A frase do dia Hoje resolvo, de coração, com calma e diplomacia, deixar o amor fluir natural e harmoniosamente. Adoramos que você tenha chegado até aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Attraction nós sempre lemos. E até amanhã. Tenham um bom dia. Não esqueça de se inscrever,